Mais de 60% de tudo que é transportado no Brasil passa pelas rodovias. E o trajeto entre a empresa e o cliente tem ficado cada vez mais caro. Eduardo já percebeu isso ao comprar os livros que precisa pela internet. Eu cheguei a pagar 30 reais de frete e antes desse aumento absurdo, esse frete custaria em torno de 12 a 15 reais. No ano passado, os custos do transporte rodoviário aumentaram em média 18%. Como as despesas continuaram a aumentar, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, reajustou as tabelas do frete com índices que variam entre 11% e 14%. O maior vilão é o óleo diesel. Os autônomos dão uma base grande para o transportador, pois aproximadamente 50% do Brasil, o caminhoneiro, são autônomos, são realmente pessoas que trabalham para essas transportadoras como a nossa e tantas outras. Então, metade mais ou menos da frota nacional são de autônomos. Então, esse pessoal realmente sentiu muito, até por não ter, de repente, a bagagem para conseguir discutir na hora de comprar o equipamento, de negociar com postos de combustível. Então, nós, volto a dizer, a preocupação muito grande hoje é de nós não termos mais autônomos para trabalharmos conosco. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do diesel no Brasil chegou a R$ 6,75. Há um ano era R$ 4,33, aumento de 55%. De acordo com esse dono de transportadora, o aumento do diesel reduziu a rentabilidade e muitos caminhoneiros autônomos desistiram de trabalhar. Aí entra a lei da oferta e da procura. Com menos caminhões na estrada e o mercado aquecido por causa, principalmente, das vendas pela internet, o preço do frete aumenta. É uma reação em cadeia. Thaís é confeiteira e teve que aumentar o preço dos doces porque ela também está pagando mais caro pela matéria-prima. A gente depende muito, né, das embalagens, das coisinhas para a gente comprar e colocar os nossos produtos, né. Então, assim, a gente vai lá comprar, o preço está ótimo, né, como em São Paulo e outras regiões, sem ser no nosso estado. Só que aí, quando a gente vê o frete, aí a gente desanima de comprar. Quando a gente compra, assim, com um frete maior, a gente tem que incluir esse valor no nosso produto, né, final, para poder passar para o cliente, porque a gente não pode sair no prejuízo. Aí, querendo ou não, aumenta o nosso produto, né. E aí, querendo ou não, aumenta o seu produto, né. E aí